Olá, senhores telespectadores, sejam bem-vindos ao canal Rede Previdência. Hoje falaremos de um tema que tem muito a ser discutido sobre ele. E, por isso mesmo, trouxemos aqui dois profissionais da mais alta qualidade para que possam nos emprestar um pouco do seu saber. Se você ainda não é inscrito no canal Rede Previdência, inscreva, compartilhe e curta. São mais de 900 vídeos à sua disposição. Seu programa Ao Vivo Doutor, transmitido pelo canal Rede Previdência no YouTube, falará hoje sobre as provas no processo judicial previdenciário. Contamos hoje com as honrosas presenças do doutor Tiago Kydrick e Alexandre Vasconcelos. Antes de irmos propriamente para o debate, aquele meu amigo que sempre gosta de deixar os versos, o nosso famoso Bill de Mundinha, faz seus versos aqui, quase um cordel. E ele não quis perder essa oportunidade. Então, ele mandou aqui o seguinte. Seus doutor, peço licença por um caos que vou contar, aproveitando a ocasião que o senhor de prova vão falar. Mané de Zefa Coqueiro, enrabichado de Maria de Dora, viver um amor aprumado, até que Maria, para o céu, foi-se embora. Para receber a pensão por morte, disseram que era preciso provar com documento e testemunha. Aí que foram me buscar. Me levaram para a cidade, eu montado num jumento, me apresentaram um homem de capa preta que pediu meu juramento. A primeira pergunta que ele fez, eu logo a resposta lasquei. Eu não havera de saber? Mané é meu amigo, meu compadre, e dele tudo sei. Ele disse que eu estava liberado. Eu não acreditei. E garrei a matuta. Será que ele não gostou da verdade que falei? Isso é o Bill de Mundinha, que foi convocado lá para ser testemunha do amigo, compadre e amigo. E o juiz, com a primeira pergunta, fez dele a liberação. Bom, vamos trabalhar, não é, pessoal? Doutor Tiago Kridik. O doutor Tiago Kridik é presidente da Comissão da Seguridade Social da OAB Rio Grande do Sul. Ele é também presidente da Comissão Nacional da Seguridade Social da ABBA e diretor do Eprev, coordenador de atuação judicial. Seu boa noite, doutor Tiago Kridik. Muito boa noite, doutor Ney, muito boa noite, doutor Alexandre, doutor Fábio. É uma alegria estar aqui com vocês, uma honra ter recebido esse convite e falar, poder estar falando aí com o pessoal do Brasil todo no canal Rede Previdência. É uma alegria muito grande também poder abordar o tema da prova no processo judicial previdenciário, tentar contribuir com este debate utilizando a experiência dos quase 20 anos de advocacia previdenciária para que a gente possa, na noite de hoje, ter bons frutos aí nesse diálogo que muito me trouxe a alegria de poder estar aqui revendo os amigos ainda mesmo na modalidade virtual, mas já é um pouquinho de encontro, né? Então, muito boa noite, uma honra estar aqui e um prazer estarmos discutindo a matéria previdenciária. Seja bem-vindo, doutor Tiago Kridik. O doutor Alexandre Vasconcelos é advogado sócio do Batista e Vasconcelos Advogados. Ele é também secretário-geral da Comissão de Direito Previdenciário do Conselho Federal da OAB. E é vice-presidente nacional da Comissão Nacional de Seguridade da ABBA. doutor Alexandre, seu boa noite. Boa noite, Ney. Boa noite, Tiago, Fábio. Com muita satisfação que estou aqui hoje para tratar desse tema tão interessante, palpitante, que são as provas no direito processual previdenciário. queria agradecer a Rede Previdência, em nome do doutor Ney Araújo, e espero poder contribuir com um pouco da minha experiência no direito previdenciário, também há 20 anos, há quase 20 anos, militando nessa área. E acho que será uma noite muito proveitosa ao lado de vocês, ao lado de pessoas tão queridas e inteligentes e que militam no dia a dia do direito previdenciário. Muito bem. Feitas as apresentações, vamos trabalhar. Doutor Tiago Kridik. Vou entrar logo na sua praia. Como é o procedimento das provas na reafirmação da DER? Verdade, entrou no tema da reafirmação da DER. Eu gosto muito deste tema, tenho escrito sobre ele há algum tempo. Este ano vamos ter a segunda edição do nosso livro da reafirmação da DER. Sobre as provas, era um dos pontos em que havia grande resistência da reafirmação da DER judicial. Porque se dizia que, como não havia apresentação de parte de um período dentro da esfera administrativa, talvez não fosse possível esta prova ser trazida em reafirmação da DER judicial. que foi garantida, agora já sem, com trânsito julgado, pelo tema 995 do STJ, é possível na esfera judicial, nas instâncias ordinárias, nas instâncias que cabem prova. Então, o que que se faz como se é a reafirmação da DER, a prova na reafirmação da DER? Ela é possível de ser feita, ela não pode ser uma prova complexa, e ela demanda, pelo princípio do contraditório da ampla defesa, que o INSS venha a ser intimado daquele período a que se veio a crescer no tempo do segurado da segurada. Então, a prova na reafirmação da DER não pode ser complexa, como eu disse anteriormente. O que é a prova complexa é um outro ponto a ser debatido. Porém, a TNU, recentemente, nesse ano, já fixou algo nesse sentido, dizendo que essa complexidade, tempo especial, não é prova complexa em si. Então, isso nos traz, assim, um alento, também na questão da prova, na reafirmação da DER. A possibilidade da reafirmação da DER nas instâncias ordinárias, primeira e segunda instância, tem a ver com a questão da prova. Ela foi, ela não foi permitida a reafirmação da DER na terceira instância, porque não é uma demanda, não é uma instância que permite a dilação probatória. Por isso que o STJ fixou apenas nas duas primeiras instâncias. Tiago, em relação, se eu quero fazer uma reafirmação da DER em embargos de declaração e tenho uma prova. Aí, tanto no julgamento do tema 995, quanto nos julgamentos esparsos aí pelo Brasil, não há uma definição bem, bercerteira, digamos assim, não há uma pacificação. Mas eu venho defendendo que sendo possível nas duas instâncias, primeira e segunda instância, e sendo necessário, dentro dos princípios que regem a reafirmação da DER, com a primazia do acertamento, acertar a relação judicial, entregar o bem pretendido, está em primeiro lugar, em segundo, a formalidade processual, eu defendo que sim, em embargos de declaração, a gente pode também suscitar, e tem várias jurisprudências espalhadas pelo Brasil, fazendo reafirmação da DER em embargos declaratórios. Outras, negando, mas se a gente for ver o próprio tema 995, ele surgiu, o RESP, de uma reafirmação da DER em embargos de declaração. Então, isso apenas para, para, né, ilustrar dentro da instância ordinária, mesmo na segunda instância, em embargos de declaração, com a utilização da prova. Tem tudo a ver a prova com a reafirmação da DER, porque nós estamos tratando de algum fato superveniente, e esse fato tem que ser comprovado, né, seja tempo de serviço, seja idade, seja tempo especial, seja tempo rural. Então, eu diria que, basicamente, para iniciarmos aí a conversa, essa intimação do INSS é sempre uma dica importante para que não haja anulação de processo pela violação do princípio do contraditório. Importantíssimo suas observações, e mais importante ainda essa de que a prioridade deve ser sempre entregar ao segurado aquele melhor benefício que ele tenha direito. Então, o processo deve estar a seu serviço. Doutor Fábio Leão, eu estava esperando que você acabasse aí o seu acertamento. Agora já está tudo em ordem, o seu boa noite, seja bem-vindo, é um prazer imenso contar com a sua parceria aqui dentro do Ao Vivo, doutor, ajudando-me a ancorar para conversar com esses importantes convidados. Seu boa noite, doutor Fábio. Boa noite, doutor Ney, boa noite, a Rede Previdência, na pessoa de Ricardo Souza, boa noite, Alexandre Vasconcelos, que eu conheci aqui em Recife, naquele momento que a gente lutava aí pela reforma da Previdência com melhores oportunidades para o segurado e é um prazer estar aqui com vocês. Doutor Fábio, por favor, vá selecionando aí as perguntas dos nossos telespectadores, porque sempre chegam tantas perguntas e normalmente essa uma hora de programa não dá tempo. Lhe chamo já, já. Eu vou agora chamar o doutor Alexandre Vasconcelos. Doutor Alexandre, na chamada que fiz, eu, inclusive, disse que nós abordaríamos um tema aqui que é muito caro, que é mitigação do ônus da prova no direito previdenciário. Boa noite, Fábio. Satisfação estar aqui com você também. Já dei as boas-vindas. Bem, muito boa pergunta, doutor Ney, porque o direito previdenciário trabalha com a proteção social. Então, a busca pela aposentadoria é um bem muito caro aos segurados do INSS. E não podemos esquecer que no processo previdenciário a busca pela verdade real, pela efetivação da justiça, é que deve prevalecer. Então, nós sabemos que no processo brasileiro, o novo Código de Processo Civil, ele traz lá que o ônus da prova inculbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. O ônus da prova inculbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Então, isso é algo que a gente aprende quando entramos logo na faculdade e começamos a estudar processo civil. E tem a questão também que independe de provas, os fatos notórios afirmados por uma parte e confessados pela outra. Então, todo esse arcabouço processual que traz a prova, ele está dentro de um devido processo legal. É a segurança jurídica que traz esse arcabouço formal na prova. Mas no direito previdenciário, onde sempre o hipossuficiente litiga contra uma autarquia federal, contra o INSS, esse rigor da prova deve ser sim flexibilizado, ele deve ser mitigado. E aí eu relembro dois princípios muito importantes, constitucionais, como o princípio da dignidade da pessoa humana, e aquele mais processual que fala indúbio pró-mísero. Então, com base nesses princípios e princípios da isonomia, as provas no direito previdenciário, no direito processual previdenciário, elas precisam sim serem analisadas com mais razoabilidade, entendendo que o hipossuficiente não tem tanta condição de produzí-las, entender que é difícil para o empregado conseguir provar a exposição a agentes insalubres e perigosos no seu ambiente de trabalho, até porque uma prova dessa pode ir contra o próprio empregador que está fornecendo. Então, nós temos no direito previdenciário uma proteção social, uma busca efetiva da verdade real, da efetivação da justiça, no que traz essa mitigação, essa flexibilização na análise das provas. Infelizmente, ainda temos um âmbito administrativo, um julgamento administrativo onde se afastam muito da lei, da norma constitucional e é muito vinculada ainda as normas administrativas, muitas das quais ilegais, inconstitucionais, no poder judiciário. Ainda temos ali os juízes muito, muito, vamos assim dizer, presos no princípio da verdade formal e esquece um pouco toda essa dificuldade do segurado. Mas temos várias situações, doutor Ney, onde a gente já vê uma presunção de veracidade, então, por exemplo, hoje não temos mais a aposentadoria por tempo de serviço, ela se transformou em aposentadoria por tempo de contribuição. Mas mesmo que o empregador não tenha efetuado as contribuições, a anotação na CTPS, por exemplo, já presume aquele tempo de contribuição e parafins de tempo como parafins também da própria contribuição, parafins de cálculo do valor da aposentadoria. Então, já temos algumas presunções no direito previdenciário, algumas inversões do ônus da prova, as inversões normalmente nós encontramos muito no CDC, no Código de Defesa do Consumidor, mas na teoria processual previdenciária, que ainda não é um ramo autônomo, como é o direito processual do trabalho ou direito processual penal, mas que já tem um arcabouço consolidado para instruir os operadores do direito na melhor forma de analisar e julgar um caso previdenciário. Sempre na busca da verdade real, da efetiva justiça e do direito do segurado à aposentadoria, que é um direito sagrado. E esse processo previdenciário próprio, mais do que um sonho, é uma realidade, é uma verdade que se exige frente a essas particularidades próprias do processo previdenciário. e que nós temos tidos aí até pontualmente reformas que não tem caminhado tão bem, causando grandes dificuldades aos segurados. doutor doutor Tiago a produção no processo administrativo do LTCAT para a justiça do trabalho, para posteriormente ser judicializado o processo previdenciário. Ou seja, como fazer a produção da prova LTCAT PPP na justiça do trabalho para posteriormente ser acionado na justiça federal? Eu gostaria que vocês respondessem ao nosso internauta. Por favor, direciona a pergunta a quem? A doutor Kedrick. Muito obrigado. É uma pergunta muito importante. Kedrick. Verdade, muitos colegas utilizam a justiça do trabalho como forma de completude da... Estão me ouvindo? Estou ouvindo, está chegando bem. Como forma de completar a prova deficiente que venha ter o empregado ou a empregada. Para a construção às vezes do laudo que é necessário para que a atividade especial seja assim considerada no meio previdenciário, muitos estão buscando a justiça do trabalho para essa produção antecipada de prova. Isso ocorre na justiça do trabalho e tem se utilizado muito aqui no Rio Grande do Sul, até gostaria de ouvir o Alexandre sobre isso também, a justificação administrativa também para a construção da prova, assim, evitando também levar a demanda na justiça do trabalho. E isso tem acontecido, viu, aqui no Rio Grande do Sul, solicitações administrativas para construção na via administrativa a ferição da situação ambiental para completar essa prova. então está sendo utilizado já há muitos anos na justiça do trabalho esse pedido de verificação e loco preenchimento do LTCAT para embasamento do perfil profissiográfico previdenciário do PPP na justiça do trabalho, mas a novidade que eu trago também é de que na própria esfera administrativa e sem ter que demandar na justiça do trabalho tem sido também solicitada essa completude de prova aqui no estado do Rio Grande do Sul pelo INSS. Essa seria uma forma talvez até mais abreviada, mais rápida de fazer essa produção dessa prova evitando o processo na justiça do trabalho que seria mais alongado, mas vamos ouvir a opinião do doutor Alexandre Vasconcelos sobre o tema. Aqui em Pernambuco, Tiago, eu utilizo bastante a justiça do trabalho para conseguir o documento, o PPP e o laudo técnico individual quando a empresa ela nega, ela se nega a fornecer. Você sabe que esses documentos eles, o fornecimento deles é obrigatório por lei, mas algumas empresas se negam a fornecer, outras fornecem com informações inverídicas. Então, se faz necessário, e eu venho utilizando esse tipo de trabalho, se faz necessário ingressar com uma ação, uma reclamação trabalhista, e obviamente nessa ação trabalhista, eventualmente, também já se pede outras verbas trabalhistas que não foram pagas, ou outras questões. Mas a gente vem utilizando aqui a justiça do trabalho e confesso que ainda nunca procurei o INSS para fazer uma justificação no tocante à confecção, uma justificação administrativa no tocante à confecção de PPPs e laudos técnicos. depois, se aí no Rio Grande do Sul essa prática foi exitosa, seria importante você nos informar para tentarmos, não é, doutor Ney? Doutor Fábio, aqui também em Pernambuco, porque o INSS é único. Então, fazendo no Rio Grande do Sul, certamente fará aqui também em Pernambuco. É importante esse assunto, eu até quero que o doutor Tiago Pedrick continue aí nele. Doutor Tiago, então, regra geral, você recorre lá no Rio Grande do Sul ou vocês recorrem no Rio Grande do Sul à prova administrativa. E em que casos vocês entendem que deva abandonar o processo administrativo e já ir direto para a justiça do trabalho? Aí o caso quando o INSS, a gente vê que o INSS, que nem sempre o INSS consegue fazer essa justificação administrativa. Ou às vezes o prazo se alonga demasiadamente. Então, a gente verifica caso a caso. Conforme a gerência executiva, conforme o andamento da justificação administrativa, se também muitas vezes o INSS entende que não é possível a justificação em determinado local, a justiça do trabalho continua sendo a melhor forma de a gente fazer essa produção. O que acontece muito no Rio Grande do Sul? Não a negativa do PPP, mas o PPP com informações insuficientes que não correspondem à realidade da atividade do empregado. Poucas vezes se negam a dar o PPP. Aqui é mais comum eles darem o PPP sem os agentes nocivos correspondentes. E aí, como o doutor Alexandre falou, a reclamatória trabalhista. Mas está crescendo muito, principalmente na gerência de Caxias do Sul que é uma das maiores no Rio Grande do Sul e com maior número de indústrias, as justificações administrativas previstam que estão na instrução normativa, essa prova e a utilização dessa prova e sem o desgaste do, muitas vezes o próprio segurado não quer entrar com a demanda trabalhista. Então, por isso que eu trouxe essa alternativa que está sendo feita aqui no Rio Grande do Sul e posso sim se isso vingar, se isso continuar e tivermos sucesso em vencer as barreiras e uma das principais barreiras é a falta às vezes de servidores, por isso às vezes a demora, vencendo essas barreiras e talvez com esse novo Ministério da Previdência que foi anunciado hoje a gente consiga aí mais recursos para o nosso sistema de Seguridade Social a gente possa então fazer o que foi previsto desde o início que é que a gente consiga produzir prova na esfera administrativa. Doutor, Tiago Pedrico aproveitando que você já está com a palavra e tem muitas abordagens aqui acerca das perícias médicas a quanto anda essas provas nas perícias médicas? Está muito difícil produzir essa prova? Nossa, essa é o desde o início da pandemia é verdade a gente fez uma verdadeira peregrinação né perícias administrativas sendo realizadas mais de 200 quilômetros de distância do local onde o segurado mora perícias judiciais atrasadas no nossos processos estaduais perícias judiciais federais que estão agora quase sem recursos para serem feitas eu duas semanas atrás estive em Brasília inclusive tratando desse tema doutor Ney com o secretário de Previdência e também com a AJUF estivemos reunidos a partir de pedidos feitos pela nossa UAB aqui do Rio Grande do Sul e existe um projeto de lei sobre as perícias para tentar resolver o problema da falta de recursos que vai ocorrer agora daqui a dois meses na Justiça Federal para as perícias judiciais e esse projeto de lei ele não é adequado segundo a advocacia porque ele exige por exemplo a dar uma interpretação de que o juiz poderia exigir um recurso administrativo para a gente poder entrar com o processo judicial além disso ele estabelece que o segurado e esse é o principal ponto do projeto tem que pagar a perícia mesmo que ele tenha justiça gratuita exceto se ele provar que é carente assim inscrito nos programas sociais do governo no Cade Único então é um projeto preocupante porém ele é um projeto muito requisitado pela associação dos juízes federais e eu tive com os juízes federais disseram que esse projeto para eles é alternativa e que eles consideram em alguns juízes estão considerando e pasmem a nossa audiência doutores importar a prova administrativa em termos de perícia médica e simplesmente validá-la mediante intimação das partes no processo judicial por conta da falta de recursos essa hipótese está sendo considerada então nós articulamos o projeto este das perícias foi aprovado eu posso depois passar para vocês e para a audiência para aqueles que assim desejarem foi aprovado na comissão de seguridade social da câmara dos deputados e estava em vias de ir para o senado federal porque houve a dispensa da votação plenária e nós estamos fazendo um requerimento capitaneado por um deputado aqui do estado do Rio Grande do Sul que a gente precisa de 56 assinaturas e é provável que a gente consiga para que ganhar mais tempo para que ele vá a plenário e a gente possa discutir e propor alguma alternativa a isso então imagina o recurso administrativo é algo totalmente inviável no caso de perícia médica a espera não vai haver outra perícia na esfera administrativa quando já houve uma e o adiantamento muitas vezes